Bomba! Tarcísio vira as costas para a direita? Será se virou mesmo? O que está acontecendo nesse caso do Tarcísio? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que ele virou petista, que ele trabalhava com a Dilma e sempre foi petista, virou as costas à direita. O que está acontecendo? Bom, nesse vídeo de hoje, nosso Jornal das Oito, nós vamos fazer uma girada de notícias e explicar o que está acontecendo com o Tarcísio. Nós precisamos entender, não pode sair daqui hoje sem você ter o pé no chão e entender exatamente o que acontece com o Tarcísio e todas as notícias no dia de hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí, compartilha no grupo do WhatsApp, do Telegram, para vamos encontrar, vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Temos um vídeo às seis da manhã, às quatro da tarde e o Jornal das Oito. Todos os dias tentamos fazer isso, tá bom? E se você quer ajudar o nosso trabalho independente, está aí, vidagringapix.gmail.com é uma maneira de ajudar com o nosso Pix, tá bom? Nosso Pix. Então vamos entender aqui, vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Bolsonaro coloca Tarcísio no seu devido lugar. O que está acontecendo? Claro que o trabalho da esquerda é dividir para conquistar. Esse é o trabalho deles, eles querem dividir, querem causar divisão. O Tarcísio, ontem, tem alguns vídeos aqui que eu vou mostrar para você, mas vamos mostrar aqui o vídeo de ontem, né? O de ontem foi esse aqui que deixou-nos com, assim, com a pulga atrás da orelha. Olha o Tarcísio falando aqui. Vamos lá. Acorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Olha, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhore a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritimizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados, mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Vamos ser um parceiro do Radar. Ele estava falando do lado do Radar. O Radar foi cortado aqui, mas ele estava do lado do Radar quando ele falou isso, o taxade. E isso deu uma repercussão muito grande no Brasil. Muitas pessoas ficaram pé da vida, muitas pessoas ficaram aborrecidas. Nós tivemos casos como esse, por exemplo. É mais fácil fazer estrada, ponte e ferrovia do que combater a esquerda, diz Ricardo Salles. Claramente que isso é um ataque ao Tarcísio, dizendo que fazer rodovia e estrada é uma coisa. Agora, atacar a esquerda já é outra, é muito mais complicado. Olha, nós estamos numa situação muito complicada. Essa visão de que o Brasil precisa ter uma reforma tributária, ela é óbvia. A nossa reforma, nossos impostos são um lixo. Nós precisamos mudar isso. Mas nós não podemos mudar algo ruim para algo pior. Tem um ditado que diz que não há nada ruim que não possa piorar. E essa visão atual seria uma coisa catastrófica para o Brasil. Iria piorar a vida de todo mundo. Então é claro que nós temos que defender uma questão de imposto que seja justo no Brasil. Que melhore, que diminua e não que aumente. Questão que vai até aumentar a cesta básica. Vão cobrar mais impostos a serviços? Vão cobrar mais impostos a produtos? Ou seja, o pobre, o classe média, o classe média baixa, ele que vai pagar todo o pato. Porque, aquilo que eu falei no dia de ontem, eu repito para que vocês entendam. O imposto, o cara é bilionário, ele paga um percentual maior. O cara é pobre, não paga nada. O cara ganha um pouquinho, ele é classe média baixa, ele paga um pouquinho. O cara classe média paga um pouco mais. O cara classe média alta paga um pouco mais. E o bilionário paga muito mais. Isso, queira você ou não, é uma maneira, se nós podemos dizer, mais justa de uma questão de tributação. Mas quando você cobra um imposto fixo por produto, o pobre tem que comprar aquele podro, então o pobre está pagando o mesmo imposto que o rico. Então, por exemplo, isso é uma coisa totalmente ridícula no nosso Brasil. Então, somos contra. Então, o Tarciso, com essa conversa mole de que vai ser parceiro, ele está errado. Mas o que nós temos que entender? No nosso canal, sempre repetimos, não somos devotos a políticos, somos mais cidadão. Menos devoção a político, mais cidadão. Então, o Tarciso erra. E quando ele erra, tem que ser criticado. Como qualquer político deve ser criticado. Você deve conversar com o Tarciso, mandar um e-mail com o Tarciso e explicar a Tarciso, esses impostos vão prejudicar a minha vida. E nós votamos em você para melhorar a nossa vida. Você não pode estar pró um projeto que venha prejudicar o povo. Ah, mas nós temos que ser parceiro. Não, não temos. O Tarciso, ele tem se portado cada vez mais como uma direita limpinha. Ou seja, outro dia eu escutei um cara falando, que é o seguinte, que uma pessoa no executivo, ele não pode ficar brigando com o Lula. Pode sim. Me desculpa, mas pode sim. O Zema está brigando. Tem outros governadores brigando. Pode sim. Você não pode simplesmente concordar com tudo que o Lula quer porque você não quer entrar em problema, não quer entrar em conflito. Não. Isso é a direita limpinha. A direita conservadora, a gente, sim, entramos em conflito. Quando é errado, a gente mostra que está errado. Quando é errado, a gente mostra que somos contra. Nós não podemos fazer esse trabalho da direita limpinha. Então, cada vez mais, ele entra para a direita limpinha. Mas isso não quer dizer que o Tarciso seja um traidor. Isso não quer dizer que o Tarciso seja um petista. Nós precisamos entender tudo isso. Vou mostrar mais um vídeo aqui do que aconteceu essa agora ontem. Vou botar dois vídeos aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos manter o silêncio aí, por favor. espera ele acabar de falar. Vocês vão ter o direito de fazer pergunta para nós. Por favor. Isso é importante o que ele vai falar agora. Não existe proposta ainda. Calma. O esforço... Uma coisa que eu vou perguntar para vocês. O esforço que nós estamos fazendo é para construir a melhor proposta. Agora, uma questão que eu estou colocando para todo mundo aqui. Nós vamos perder a narrativa da reforma militar. Sim, 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 sim. Olha só, cara. Olha só, pessoal. Olha só. Olha só. Vamos mexer isso aqui. Eu entendo o que ele está falando aqui. Olha o que o Bolsonaro fala aqui. Olha só. O Tarciso não tem, com todo respeito, uma experiência política que muitos de vocês têm. Nós não queremos... O Tarciso, com todo respeito, não tem uma experiência política como muitos de vocês têm. O que o Tarciso está querendo entrar nessa ala da direita limpinha é o seguinte. Existe uma narrativa que vai ser essa reforma tributária. Então, o que acontece? Ele está dizendo que não quer perder. Ou seja, ele não quer perder a narrativa. Ele não quer que amanhã eles venham dizer nós da esquerda, nós da esquerda fizemos isso. Nós da esquerda fizemos. Só que, Tarcísio, isso é algo ruim. Então, por que que eu gostaria de fazer parte de uma narrativa aonde eu ajudei com uma reforma tributária que não presta? Não, Tarcísio. Nós não queremos ser parte dessa narrativa. Nós queremos ser parte de outra narrativa. A direita quer, sim, uma reforma. mas uma reforma que vai a diminuir os impostos e não uma reforma que aumente. Nós, direita, precisamos criar uma outra narrativa para combater essa narrativa petista de que eles estão fazendo ah, não, é uma reforma tributária. Vocês estão fazendo uma reforma tributária Robin Hood invertido. Vocês estão tirando o dinheiro do pobre e dando para o rico. o que o Brasil a direita quer é uma reforma tributária simplificada aonde seja mais justa. Menos impostos. Ao final do dia todo mundo pagar menos. Mas Brasil menos Brasília. Essa visão agora desse novo de impostos é mais Brasília. menos Brasil. Não podemos aceitar isso. É bem simples assim. Então não, não queremos fazer parte dessa reforma. Porque isso não é uma reforma, isso é um atraso. É um atraso. Isso que as pessoas têm que entender. É um atraso. Olha, o Bolsonaro continua. Nessa proposta que está aí dizem que vai ser melhorada por emendas. Não tem garantia nenhuma de aprovação. O que o Tarcísio está expondo aqui? Eu conversei longamente com eles essas possíveis emendas entrar agora no corpo da PEC junto ao relator. E não dá para eles fazer a tua unidade. Eu vi ontem na televisão o Bertolino estou muito bem com ele falando olha, a proposta concluída por volta das 18 horas mais de 100 páginas. Com todo o respeito muitos de nós eu também eu não consigo ler essa proposta eu não consigo ler essa proposta entendê-la ser um bom técnico do meu lado que é a mesma coisa a maioria de vocês é isso que ele está expondo para vocês eu passei 28 anos no parlamento e nunca se chegou à conclusão de uma reforma tributária. Vamos ver outro vídeo aqui que fala sobre isso também vamos lá terminar isso aqui. a Câmara conversa com vocês nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no processo um pouco do que eu estava tentando explicar nós temos nós não podemos perder a narrativa eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Que seja a esquerda a esquerda a esquerda a esquerda não tem voto exato a grande questão a grande questão é construir um bom texto pessoal se o PL tiver unido não aprova nada isso não aprova nada isso aí presidente boa presidente deixa eu só deixar uma coisa clara aqui não estou aqui se o PL tiver unido não aprova nada então o Tarciso fica nessa não que a gente não pode perder Tarciso que narrativa Tarciso então se o Lula criar qualquer lei a gente vai perder claro que tem que perder claro que temos que perder isso não é uma narrativa boa nós somos contra o aumento dos impostos então queremos perder essa narrativa criamos uma narrativa dizendo que isso não é uma reforma isso é um atraso isso é um atraso vai piorar parece cara o Tarciso nesse momento parece o Zé Maria parece o Zé Maria momento Zé Maria fala umas coisas que ninguém entende um cara tão inteligente um cara tão top falando umas coisas dessas então o que que eu e você temos que fazer não é largar a mão do Tarciso não é dizer que o Tarciso é petista não é isso é isso que a esquerda quer nos dividir que nós precisamos fazer entender que todo mundo erra e nesse momento o Tarciso está errando então nós precisamos criticá-lo críticas produtivas críticas que realmente você pontuais o Tarciso você está errado o Tarciso eles estão aumentando até a cesta básica estão aumentando o imposto ao consumidor ao consumo ao produto então tudo que o pobre consume vai pagar mais isso é uma injustiça e sem contar que é um projeto às pressas que ninguém tem tempo para ler essa desgraça ninguém tem tempo eu não li eu estou indo pelos analistas que estão falando porque não dá tempo para ler tanta coisa e mesmo lendo tanta coisa é muito difícil de entender porque coisas muito técnicas então a gente tem que acreditar nas pessoas mais técnicas que leram estão falando cada um fala uma coisa então você vê que no mínimo está tudo confuso então o Tarciso aqui ele erra muito ele erra muito mas não quer dizer que ele seja petista não quer dizer que ele esteja virando as costas para a direita vamos entender uma coisa não tem nada a ver com a outra isso aqui é o que a gente sempre tem que fazer quando qualquer deputado da direita começar a andar para a esquerda a gente puxa a orelha dele é isso que a gente tem que fazer continua aí a fala do Tarciso ontem uma das deputadas estava dizendo que ele falou para os republicanos todos do partido republicano apoiarem essa reforma tributária ele falou isso então ela está criticando ele por isso não é para dizer para apoiar isso tem que mudar nós somos favoráveis a uma reforma mas uma reforma de verdade não um atraso uma reforma o que eu estou querendo explicar e estou ouvindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária porque tudo bem gente se vocês acham que a reforma tributária não é importante não importa é complicado é complicado pessoal é muito complicado é muito complicado o que a gente está vendo aqui mas é a realidade que a gente vive hoje então para a gente resumir vamos resumir todo mundo erra e o problema da direita eu até falei no grupo do WhatsApp lá é o seguinte é que muitas das vezes lá em 2018 quando alguém da direita errava e eu ia criticar essa pessoa eu era atacado eu não podia criticar ninguém quando eu queria falar que o Alexandre Frota estava errando eles me atacavam quando eu queria dizer que a Peppa Pig estava fazendo coisas erradas eu era atacado quando eu queria dizer que aquele o Weintraub estava fazendo eu era atacado então as pessoas criaram uma devoção política eles se tornaram devotos políticos se tornaram uma torcida organizada e todo mundo que se dizia ser de direita eles tem que ser protegidos em uma bolha e ninguém pode criticá-los por isso que a gente foi traído um montão de vezes porque era impossível a gente tentar botar na cabeça da pessoa que quando um deputado um senador um governador um político que foi escolhido pelo povo você votou nele ele faz uma coisa errada você tem que dar um puxão de orelha nele você tem que mandar um e-mail e criticar você tem que explicar olha eu votei pelo senhor mas isso aqui está ficando errado o senhor pode me explicar isso é isso que tem que ser feito nós precisamos fazer isso e não ficar simplesmente passando pano para todo mundo mas também não quer dizer pelo as coisas que o Tarciso está fazendo que ele já virou um petista que virou as costas para a direita também não é isso nós temos que ter sensatez coerência pé no chão para entender e observar tem várias críticas que eu tenho ao Tarcísio eu tenho falado para vocês que o Tarcísio ele tem se colocado como a direita limpinha a direita limpinha queira você ou não ela é pró mais impostos porque a direita limpinha é o lira é o centrão essa galera que quer mais imposto e mais imposto eles conseguem ter mais poder é isso é uma luta pelo poder então a direita limpinha quer mais imposto quer mais poder eu digo isso porque quando o Tarcísio se reuniu com a liderança dos globalistas você ficou com uma pulga atrás da orelha quando o Tarcísio apoiou aquele movimento aquele movimento daquele mês todo mundo ali na Paulista você ficou com uma pulga atrás da orelha quando saiu a matéria da Inglaterra do Times do Financial Times falando que os Estados Unidos passou o recado ao Tarcísio para falar com o Bolsonaro deixou a pulga atrás da orelha agora que o Tarcísio está falando sobre essa questão da forma tributária que ele concorda que ele vai ser parceiro com o Haddad deixam a pulga atrás da orelha mas ele ainda não virou as costas para a direita e não é um traidor nós precisamos entender isso precisamos unir a direita não é momento de dividir é momento de discutir é momento de lavar a roupa em casa e pronto então entenda isso o Tarcísio ainda tem meu apoio o Tarcísio se for candidato a presidência o Bolsonaro apontar a ele tem o meu voto acredito que o Tarcísio não será como o Bolsonaro mas será muito menos milhões de vezes melhor do que o Lula então o Lula já falou que vai vir para a reeleição então abra a mente sobre isso abra a mente sobre isso para a gente entender o que realmente está acontecendo vamos lá ao giro de notícia agora vamos lá tentar aumentar aqui para você ver melhor PL calcula já ter 150 votos a favor de projeto que anistia Bolsonaro muitas pessoas já desistiram eu acredito que juridicamente já desisti também mas politicamente algo pode acontecer para criar uma anistia para o Bolsonaro existe um projeto aí que possa ser que Bolsonaro fique inelegível por dois anos o Lula apareceu falando ontem de ontem que ele tem que fazer a obra muito rápido porque senão em 2026 o coiso volta ou seja o Bolsonaro volta será se o Lula sabe que esse projeto de dois anos pode passar não sei eu acho muito difícil mas se tem 1% de chance a gente apoia a gente tem aquela como o Bolsonaro falou estou na UTI mas não estou morto vamos acreditar vamos lá Lula fala em estar estimulado a disputar a reeleição é para a dor de barriga de todo brasileiro o Lula não somente é presidente mas quer vir para a reeleição nós sabemos que o Lula tem um projeto de poder e ele quer se perpetuar no poder tenho falado muito sobre isso não abre a cabeça porque tudo indica que Lula virá para a reeleição em 2026 tudo indica que Lula estará no segundo turno contra a direita em 2026 e quero acreditar que a direita vença no segundo turno e a gente vai fazer uma festa porque quem ri por último ri melhor o Lula pode ser impeachment antes disso há possibilidade mas ela é pequena o Lula está cada vez mais próximo do impeachment mas ainda está muito longe vamos entender isso agora Lira decide conversar com Bolsonaro sobre a reforma tributária ótimo porque se o PR tiver unido a reforma tributária não passa o Lira quer conversar com Bolsonaro e o Bolsonaro vai dar uma limpeza nessa reforma tributária dá uma limpeza ali para melhorar esse bagunça né bomba juiz vê indícios de envolvimento de Lira em fraude e mandação para o STF então aqui você vê engraçado o Lira começa a apoiar as coisas umas coisas meio estranhas aí e coisas vão acontecendo no STF pressão para cima do Lira vá no comentário diz para mim você acha que é um tipo de chantagem que estão fazendo para o Lira vá no comentário e coloca aí Bolsonaro coloca Taciso no seu devido lugar foi ali o Bolsonaro falou Taciso ele não tem muita experiência política vamos ajudá-lo aqui Google confronta STF bom o Google começa a confrontar o STF mostrando que o STF errou em tentar simplesmente censurar as pessoas e censurar o próprio Google nessa questão então é muito bom a gente tem como é pipoca e deixa eles brigarem uma briga de gigante extra empresário que se diz agente infiltrado de Moro diz que vai mostrar a justiça fitas comprometedoras bom vamos ver que fitas são essas até então vou botar aqui minha pipoca e esperar o que vai acontecer threads rede social de meta e rival do Twitter supera 10 milhões de usuários no lançamento você já está nessa nova rede social chamada threads o que acontece vários assuntos aqui nos Estados Unidos eu recebo aqui do Truth Social dizendo que várias contas já foram bloqueadas no thread pelo simples fato deles falarem sobre o presidente Donald Trump e aqui saiu mais uma aqui deixa eu mostrar pra você break news aqui não sei se vocês vão conseguir ver no meu telefone deixa eu tirar aqui se vocês conseguem pessoas que estão sendo bloqueadas tá vendo e aqui o Junior é o Trump Junior ó ele botou assim o Trump Junior ele botou assim o threads não começou exatamente de uma maneira boa eles me bloquearam basicamente bloquearam uma do dele falando sobre o presidente Donald Trump olha aqui tá bloqueado ou seja já começou o primeiro dia já censurando uma galera então todo mundo diz que ele é um Twitter da esquerda então os esquerdistas vão pular pra aí e a direita fica do outro lado mas não tem nada de errado você ter que entrar no thread eu não sou uma pessoa que curto muito tuíra não curto muito esse negócio mas quem sabe a gente faz uma conta lá então pessoal mais ou menos é isso aí mesmo então vamos abrir a mente vamos continuar apoiando o Tarcísio vamos continuar juntos não vamos tentar trazer divisão pra dentro da direita vamos entender que todo mundo erra mas vamos observar vamos criticar as críticas são válidas as críticas são boas critique mesmo porque ele errou e errou feio tá bom então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso e coisas boas aconteçam na sua vida e às seis da manhã nós temos o nosso primeiro vídeo tchau tchau te vejo às seis da manhã